Meu teatrinho. Que teatrinho? É o seguinte... Senta, senta. Acontece que ontem à noite eu conheci a Juliana, a filha do Rogério Valença. Ela me impressionou muito mesmo. Ela é muito loura, muito bonita, né? Toda grandona, das boas. Com certeza você nunca conheceu uma moça da classe dela, né? Não, não, nunca. A Juliana é distinta, é fina e... E eu menti pra ela. Não, eu menti pra ela. Oi, eu disse que a minha família está viajando pela Europa. Ah, Gabi. Imagina, e que eu, eu, eu me dedico aos esportes radicais. Foi muito bom ter passado por um milionário. Ah, Gabi. Um homem do mundo, para não distorcer. E funcionou, né? Imagina só, a Juliana me apresentou até aos pais dela. Os pais dela? Mas agora você não vai poder sair encontrado, Porque se o Otávio vir, vai derrubar você, hein, filhão? É assim. É, e esse? Esse é o meu medo. Mas, quer saber? Não se preocupe. Pra isso você tem a mim. Caca. Eu sempre vou tirar você dos roubos. Tá vendo? Eu sou como um pai pra você. A senhorita Ana Cristina já foi embora? Foi sim. Saiu cedo, peguei um táxi. Pode ver a minha conta, por favor? Claro, com todo prazer. Você está se sentindo mal. Dói a cabeça. Como se eu tivesse bebido muito álcool. Na verdade, eu só bebi... Não sei, uns... Dois ou três copos de vinho, nada mais. É, toda essa pressão da apresentação do complexo turístico. Tem estado muito tenso, meu amor. Olha, posso pedir um delicioso café da manhã. Tá. Não demoro. Tchau, Cricina. Frida. Seu perfume me encanta. Me encanta. O que houve ontem? O que foi que o houve? Por que acho que estive com a Ana Cristina? Se na realidade estive com o Frida. Acho que o material de ontem à noite ficou ótimo. Bom, eu não duvido. Você é uma excelente fotógrafa. Vou mandar revelar todos os filmes ainda hoje. A imprensa cobriu o nosso evento. Nesta foto, você saiu muito bem, Juliana. Você está com aquele rapaz que nos apresentou ontem à noite. Nossa, mas eu nem percebi que tiraram esta foto. O Gabriel é bonito. Mas é do Otávio que eu gosto. O que disse? Que é do Otávio que eu gosto. Está brincando? Não, não é brincadeira. Olha, já falei com a Ana Cristina e disse que se ela e o Otávio não se entenderem e decidirem se divorciar... Eu vou olhar para o Otávio com outros olhos. De onde tirou essa loucura? Não, não é nenhuma loucura, papai. O Otávio é muito atraente e muito interessante. Olha, alguns dias atrás estivemos conversando e descobrimos que nos entendemos muito bem. Por isso mesmo, eu vou esperar o tempo que for necessário. E se as coisas não se acertarem entre Otávio e Ana Cristina, me aproximarei dele. E a Frida? Ai, a Frida não me importa. Papai, é óbvio que o Otávio não a ama. E estou convencida de que está com ele somente pelo dinheiro. Frida não é um obstáculo para mim. Se eu comprovar que Otávio é o homem da minha vida... Vou lutar pelo seu amor. Quer mais alguma coisa? É só isso, senhorita. Ok. Eles não demoram em trazer as coisas do café. Assim não vai ter que cruzar com o Otávio... E a Juliana não vai perceber que você mentiu. Obrigado por me entender, Maceo. Por favor, filhão, não esquenta não. Ai, meu Deus, eu tenho que perder essa mania que eu tenho de chamar você de filho. Porque esse sonho acabou. Sua mãe decidiu não se casar comigo. Eu, na verdade, não vou insistir, não. Olha, eu acho que você devia insistir. Eu quero que se case com ela. Não, 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 isso não vai dar, não. Isso não vai dar. Olha aí, filhão, perdão, Gabriel. Onde é que você vai viver? Você está pensando em voltar para a casa da sua mãe? Não, não, eu... Eu não vou voltar para aquela casa até que a minha mãe mude de opinião sobre mim. Então eu me sinto obrigado a protegê-lo. Olha aí, na mansão Vila Real, vagou o quarto do Tobias. Nós podemos arrumá-lo para você ficar lá. O que você acha? Podemos estar muito perto. E aí? Hum, cancã? Ai, Marcial, você até parece um pai para mim. Eu não estou nem aí para você, garoto. O que eu quero é conseguir a sua mãe. Eu quero contar que ontem saí da boate da Rosália. Ah, é? Não vai mais trabalhar lá? Não. Que bom. Não fazia nada demais, mas me julgavam mal. Aí eu decidi parar de me expor para que amanhã as mais línguas não me queimem. Você fez muito bem em sair. Eu também acho que você tomou a melhor decisão. Você fez bem, Fernanda. A Rosália se comportou muito bem comigo. Ontem ela veio ver José Alfredo. Maria, Madalena, sinto muito pela situação que está passando. Mas se a Rosália é a mãe do José Alfredo, tenho o direito de vê-lo. Eu queria dizer, gritar para todos que a Rosália não é a mãe do José Alfredo, nem do Gabriel. Não é. Tá bom, Marcial. Aceito sua proposta. Maravilha. Vou ficar no quarto do Tobias. Mas a Dona Josefa não vai se opor? Afinal, esse quarto é na mansão Vila Real. Nada. A Dona Josefa aceita o que eu peço. Ela está comendo na minha mão. Ah, Marcial, Marcial. Você sempre soube como ganhar as pessoas. Deixa que eu te sinto. Soco, hein. O que me preocupa é o que a Maria Madalena possa pensar. Guardanapo. Pega. Ela vai ter que aceitar o que eu quiser fazer da minha vida. Amanhã é para isso, não é? Estúdio. O que? Ai, não. Eu me sujei com isso aqui. Ei, Gabrielzinho. Se você soubesse que a Maria Madalena não é a sua mãe. É a mãe do José Alfredo. Ela mentiu para você para lhe proteger. Como se você precisasse de proteção. Você é um sem-vergonha. Amanhã, a Ana Cristina retorna. E ainda não sei como vou contar que a nossa cabana se transformou em cinzas. Você vai ter que contar aos poucos. Obrigado. Ai, só Deus sabe o que ela está passando com o Otávio Villarreal. Com certeza a Ana Cristina vai se chatear muitíssimo, Padre. Eu abro. Obrigado. Já vou. Quem é? Quem será? Isso aqui está muito bom. Ih, Ana Cristina. Oi, Dona Célia. É Ana Cristina. Ai, vovô. Ai, graças a Deus estão bem. Eu já soube o que houve. Como estão? Filha, esperávamos você amanhã. Senta. Não, eu decidi voltar antes e... Levei um susto horrível quando me falaram do incêndio na cabana. Bem, por sorte, eu, Marcelino e eu conseguimos sair sãs e salvos. Nós só ficamos encardidos. Isto é, sujinhos de fuligem. Marcelino. Perdemos tudo. Tudo. Vovô, as coisas materiais são de menos. Nós sabemos trabalhar e vamos sair desta. O mais importante é que estão bem. Assim que se fala, filha. Não podem ficar desesperados. Já sabem que podem ficar nessa pobre casa o tempo que quiserem. Obrigada. Nada. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Que susto, meu entero. Não entendo o que houve. Nunca me senti tão mal como ontem. Pensei que tinha passado a noite com a Ana Cristina. Mas, na verdade, estive com o Freda. Rogério, não sei como explicar. Foi uma sensação tão estranha. Lamento o que aconteceu, mas... Otávio, agora estou... preocupado com a minha filha. Juliana nos disse que está decidida a se aproximar de você... para começar uma relação. Está de acordo com essa loucura. Me responda com sinceridade. Eu nunca deveria ter aceitado o convite do Rogério Valencia e da Juliana. Não devia ter me encontrado de novo com Otávio. Ele me humilhou. Da pior maneira que se pode humilhar uma mulher. me confundiu com a Frida. Quando tivemos um momento de intimidade. Mas olha que filho da... Desculpe, Manuel. É que saiu sem querer. Eu fico com muita raiva de ver ela assim. Eu não sou mais nada na vida do Otávio. Chega, as coisas entre nós terminaram para sempre. Eu pensei que quando vocês se vissem, as coisas poderiam se acertar. Essa viagem foi um inferno para você, não foi? Não, não totalmente, Dona Célia. Duas pessoas me ajudaram a suportar todos estes maus momentos. Uma foi Paulo Sacristã. E quem é esse? É o irmão do Fábio. E a outra pessoa foi a Juliana, a filha do Rogério Valença. Se soubesse que a Juliana é sua irmã. Eu gosto da Juliana, mas saibam. O quê? Ela me confessou que se eu não me reconciliar com o Otávio, ela vai tentar ter uma relação com ele. O quê? Bem, apesar de me magoar, porque vocês, mais do que ninguém, sabem que eu continuo amando Otávio. Prefiro que a Juliana fique com ele e não a Frida. Pelo menos a Juliana vai tentar fazê-lo feliz. Mesmo que eu seja infeliz o resto da minha vida. José, eu não vou mentir. Realmente, entre a sua filha e eu, tem havido uma certa empatia. Reconheço que a Juliana é uma excelente moça, mas, honestamente, o que eu quero no momento é resolver minha vida. Eu lhe agradeço, mas... quero lhe dizer que também conheço a Juliana. e sei que ela é parecida com o Bia. Se a Juliana resolver, lutará para conseguir o seu amor. Não, não, José. Eu admiro, Otávio. Mas, antes de mais nada, eu quero a felicidade da minha filha. Eu não quero que a magoe. Isso não vai acontecer. Além do mais, me chateia muito que a Ana Cristina não saia magoada. Eu já disse isso antes. Eu gosto muito dela. Apesar de não saber por quê. Rogério Valença sempre me tratou muito bem. Com muito carinho. Não sei. Há... Há algo neste senhor que me faz... que me faz me aproximar dele, como se fosse meu pai. E ele? Como se comporta com você? Me vê como uma filha. É uma coisa muito estranha. Eu não sei como explicar. É seu pai, Ana Cristina. Se soubesse que Rogério Valença é seu pai. Bom, agora eu acho que nós temos que falar do que vamos fazer de agora em diante, não é verdade? Claro, claro. Vovô, o terreno onde a cabana estava já é nosso. Já é nosso? Sim, já. Sendo assim, podemos construir de novo, mesmo que seja uma casinha, um barraco, seja o que for. Claro, o que for. Vai ser a nossa casa. Isso, exatamente. Nossa. Ah, que presente maravilhoso você me deu. Desculpe interromper, mas eu já estou voltando para casa. É que eu tenho que ir. Eu queria me despedir. Fiquei feliz que tivesse vindo. Espero te rever em breve. Seu Valença, com licença. Faça boa viagem, Maciel. Até logo. Até logo. Otávio, eu sei que o Maciel é de toda confiança, mas para mim eu acho um pouco desagradável essa coisa de sempre ficar bem com você. Mas o Maciel e eu somos amigos desde a infância. Eu sei. E não nos víamos há muito tempo e... Quando você saiu da mansão, Vila Real. Não é assim? É, isso mesmo. Nessa época, o Maciel ganhou a confiança do meu tio Fernando. Quando voltei, o Maciel continuou sendo atencioso comigo. Não desconfio dele. agora eu vou ser franco. Não ponho a mão do fogo por ele. Ele foi o primeiro a lhe dizer que o Fernando e a Ana Cristina eram amantes. E você acreditou? Mas outras coisas me confirmaram o que ele me disse. Como aquela carta com a letra do meu tio, da qual eu já falei. Bom, não estávamos falando disso e sim do Maciel. Eu continuo achando que tem algo nele que me inspira a desconfiança. Você não? Quando você quiser o que está procurando de mim, você vai ter. Você vai ver, sua. Eu garanto. Verdade. Claro que sim. Eu te acho, mulher. Caetana. Caetana. É verdade que passou a noite com o Gabriel? É. Faz tempo que temos uma relação. Ele é maravilhoso. Mas agora me conte. O que houve com o Otávio? Ficou convencido que passou a noite com você e não com a Ana Cristina? Claro, claro que sim. Coitado. Estava muito confuso. O tia acreditou em tudo. Tudo, pobreza. Não, não. Esse macio é tremendo. Só resta esperar que o Otávio veja as fotos que tirou da Ana Cristina e do Paulo. Essa vai ser a gota d'água, tia. Com isso, vou terminar com a relação entre os dois. O que houve? Freda me disse que se sentiu mal à noite. É. Me senti muito mal. E a Ana Cristina? Não sei. Otávio, eu já falei com os meus pais sobre nós dois. Rogério me contou. Juliana, não quero te ferir. Também não quero que faça planos, porque nem eu mesmo sei o que eu quero. E... Não, não, eu não tenho nenhuma pressa. Eu sei que se algo acontecer entre nós, será no seu devido tempo. por que você não vem comigo buscar as fotos do evento de ontem? Mandei revelar e quero ver como sair. Com certeza teremos muitas surpresas. Vamos lá. Aproveitando que você está aqui, vamos entregar todas as encomendas. Vão, sem preocupação. eu cuido do José Alfredo. Muito obrigada, filha. Não sabe como gostamos da sua companhia e da sua ajuda. Muito obrigada. Nós não vamos demorar. Não se preocupem, vão com Deus. Eu já vou, eu já vou. Cuida bem do meu filho. Claro que cuido, não se preocupem. Obrigada, filha. De nada. Filha. Filha. Oi, José Alfredo. Está precisando cortar as unhas. Eu sempre gostei das suas mãos. Oi. Gabriel, mas que susto. Por quê? Você está com medo? O que é isso? Abre a porta, Gabriel. Faz muito tempo que eu queria ficar sozinho assim com você. Faz muito tempo. Faz muito tempo e agora é o momento de... Não, não, não. Não, não, não. Me solta, Gabriel. Por favor, me solta, Gabriel. Não, me solta. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não, não, por favor, me solta. Não, 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 Gabriel. Por favor, Gabriel. Me solta. Me solta. Gabriel, para. Para. Cala a boca. Não. Solta ela, seu covarde. Gabriel, solta ela. Solta, Gabriel. Por favor, não faça mal a ela, Gabriel. Solta. Gabriel. Me solta. Não! Não! Obrigada. Ficaram boas. Você é muito boa fotógrafa. Obrigada. Deixa eu ver. Estas... Ana Cristina e o Paulo. Estão no quarto dela. Estão no quarto dela. Não pode ser. Espere, deixa eu ver. Mas é claro que são eles. Só que eu não estou entendendo, Otávio. Não há muito o que entender. Isso mostra a classe de mulher que é Ana Cristina. Mas, Otávio, você não pode julgá-lo só porque... Claro que posso. Não estou inventando nada. Aqui está a prova. Estas fotos mostram claramente que Ana Cristina recebeu o Paulo à noite no quarto dela. Estão mentindo. Estão mentindo. Diga. Estão mentindo. Estão mentindo. Estão mentindo. Estão mentindo. Estão mentindo. Por estar cerca de ti Entre o amor e o odio Entre o amor e o odio